Olá, e bem-vindo a mais uma edição do Jornal de Notícias de Kelimano. Acompanhe os detalhes já seguidos. A esposa do presidente do Conselho Municipal de Kelimano, Silvia Soares, visitou a cadeia feminina de Kelimano. O gabinete da esposa do presidente do Conselho Municipal da cidade de Kelimano visitou quinta-feira a cadeia feminina de Kelimano, onde se interou das dificuldades do dia-a-dia das mulheres prisioneiras. A matrona do gabinete, Silvia Soares, dialogou com as mães prisioneiras que partilham espaços com os seus filhos menores e mostrou a disponibilidade do seu gabinete em apoiar as mulheres prisioneiras de forma a minimizar as dificuldades com que se debatem diariamente naquele estabelecimento penitenciário. A primeira preocupação que deve preocupar a todos nós é o número de anos que aplicam nas penas destas mulheres. Muitas delas nem sabem por que estão aqui e dizem que têm apenas de entre 20 a 24 anos. As penas são assustadoras e muitas delas deixaram filhos pequenos fora. Nós todos sabemos que as mulheres são o polo e o pilar da família. Estando uma mãe de 24 anos retida aqui, às vezes por assuntos de machamba, como acabamos de ouvir, é assustador. Sim, elas muito bem disseram que antes tinham aulas de bordado e de costura e que neste momento não têm o material para continuar a desenvolver essa atividade. Nós vamos junto dos nossos parceiros agora tentar encontrar mecanismos de conseguir material de costura, material de bordado, para ver se ocupamos a elas. Queremos ainda resolver o assunto que elas falaram de água. Nós já viemos por aqui há 12 anos atrás, oferecemos um tanque de água de mil litros, só que achamos que não é necessário. Como elas muito bem disseram, elas têm o tanque, mas nas torneiras não jorra a água. Temos que tentar arranjar formas de ter água aqui para elas 24 sobre 24 horas. Se não for possível pôr 24 sobre 24 horas, mas pelo menos manter o tanque cheio. A encarregada das relações com a sociedade civil na Embaixada da França em Moçambique, Cecília Malaplato, esteve há dias em Kilman, onde visitou a Casa do Bairro. Acompanhe o detalhe nesta reportagem. A encarregada das relações com a sociedade civil na Embaixada da França em Moçambique, Cecília Malaplato, ficou visivelmente satisfeita com a Casa do Bairro, em construção no bairro Isidua, em Kilman, após uma visita que efetuou com o Edil na manhã de quarta-feira. A visita foi extensiva à Casa de Direito, que será reabilitada dentro de poucos dias, um local destinado a encontros dos moradores dos bairros, resolução de conflitos, debate de ideias, aprendizagens de valores culturais, entre outras atividades. O edifício, que servirá de Casa de Direito, localiza-se no bairro Torrono Velho, próximo ao complexo de lojas Feira de Amizade. A Casa do Bairro, em construção no Isidua, encontra-se em fase conclusiva. Na ocasião, o Edil pediu ao empreteiro para colocar um jardim, alpendre e muro de fedação. Um dos objetivos da visita da encarregada das relações com a sociedade civil na Embaixada da França em Moçambique, era de medir o nível de execução do projeto de construção da Casa do Bairro e Casa de Direito na cidade de Kilman. Você está a acompanhar a 13ª edição do Notícias de Kilman, um jornal produzido pelo Gabinete de Comunicação e Mais do Conselho Municipal de Kilman. O fraco pagamento de receitas fiscais por parte de vendedores de telemóveis está a preocupar a edilidade que, neste momento, estuda mecanismos para combater de forma enérgica o fenômeno de fuga ao fisco. O fraco pagamento de receitas fiscais por parte de vendedores de telemóveis está a preocupar a edilidade que, neste momento, estuda mecanismos para combater de forma enérgica o fenômeno de fuga ao fisco. Os comerciantes informais desonestos lhe debriam os fiscais do Conselho Municipal de Kilman sob o protesto de não terem vendido nada durante o dia. Outros fecham as bancas quando se apercebem da chegada de fiscais. Outros ainda fingem que não abriram as suas bancas durante o dia quando, na verdade, pretendem fugir do pagamento das taxas fiscais obrigatórias no valor de 10 meticais diários. O vereador para a área de atividades econômicas, no município de Kilman, Celestino Ginote, foi verificar de perto a onda de fuga ao fisco e apelou aos vendedores de telemóveis auriculares e derribados a pagarem as taxas. Primeiro, nós, com a tampa mundial, dialogamos com eles a explicar aquilo que é a essência do venda onde eles estão a fazer os seus negócios, que não é real. É um passeio, o passeio que eu conheço é para o município poder andar e eles ocupar ao mesmo. Esse não tem falta de espaço onde podem ocupar. O mercado central tem espaço conveniente para eles poderem vender. o mercado da FAE, este é um total de 220 vendedores de assessores de telemóveis. Neste valor, neste número que acabei de me referir, somente a receita que sai pelas taxas diárias da atividade que eles fizeram tem 50 milhões de caixa. Nós também estamos um pouco indignados. O número é maior, mas o fiscal, quando passa no local, simplesmente opta a dizer que o dono desta mesa não está, não deixa a mesa sair, foi almoçar, simplesmente opta a dizer que o fiscal nem pode fazer nada. Há aqueles outros também que optam sem sair, que incentivam os outros que devem contribuir com as taxas. O mesmo passeio que eles querem ver limpo, varido, é o trabalho, é o dinheiro que eles contribuam para a receita. É isto que nós limparmos pela cidade. Então, convidamos a todos que contribuam com as taxas e nós também para podermos limparmos a cidade. A nossa emissão termina por aqui. Em nome desta vasta equipe que esteve a trabalhar para si, nos despedimos com bastante agrado. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho